E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Drago, o vídeo de hoje tá... Monstro, rapaziada, desculpa, tô sem facecam ainda, mas eu tô normalizando aqui as paradas aqui, organizando pra gente voltar aí. Quem sabe nos vídeos de quinta-feira já esteja tudo ok, beleza? Vai botando aquele like, rapaziada, se inscreve no canal se você não for inscrito e não esquece de compartilhar. E outra coisa, vídeo novo aí embaixo aí daquele jogo topzera que é o Feed, Feed Grow, galera, Feed Grow, negócio assim. Vou falar dessa forma aí, porque é desse jeito que eu sei falar, beleza? Olha isso aí, galera, vamos tentar chegar o mais próximo do nível máximo com o Ubra aqui, beleza? Mas vamos coletar aqui o nosso ovo de Páscoa aqui, cara, ovo de Codorna, todo mundo sabe que o Tubarão fala assim. E vambora, galera, vamos ver o que vem de bom aí pra gente aí, cara. Toma que vem um mascote bom aí, ó, galera, ó. Mascote comum, dragão aí, não quero saber de... Que dragão é esse? Bagulho de faquinha ali, rapaziada. Bagulho de faquinha ali, beleza, show, cadê? Vamos ver se aparece ele aqui, ó. Ih, cumpade, é ele aqui, ó, galera, ó. Não, ah, né, mas eu vi aquele negócio de comida, se eu não me engano, né, galera? Eu vi aquele negócio de comida, cadê? É, deixa essa parada aqui, depois eu vejo essa parada aqui, beleza? Vamos ver a coletagem aqui, vamos ver se a gente ficou em primeiro, galera. Não ficamos em primeiro, não. Será que vamos ver? Segundo colocado teve um puto que... Será, malandro? Esse maluco aqui passou a gente, cara? Vamos ver. Caraca, 71, 77, um safado! Beleza, show, galera, vamos abrir esse ovo aqui logo aqui, vamos ver se tem coisa boa pra gente aí, rapaziada. Um bolo, bolo, um bolo... Ó, moleque! Ajuda a encontrar letras! Ajuda a encontrar letras! Depois a gente vê essa parada aqui, galera. Vambora pro jogo aqui, porque o couro vai comer. O couro vai comer, a gente tá sem enrolação aqui. Vambora, vambora. Olha, olha, chegamos aqui. Buscar o recorde, galera. Buscar o nível máximo que puder aqui. Vambora, pega todo mundo aí, rapaziada. Pega todo mundo aí, beleza, show de bola. Eu não vi nem se apareceu outro evento pra gente, né, galera? Eu não vi nem se apareceu outro evento pra gente. Mas vamos lá, vamos pegando o que tem direito aqui. Porque a gente que é brabo. Vambora, rapaziada. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Geral aqui que a gente vai o quê? É, moleque, cara. Esse dragão é do mal, mano. Olha aí. Esse dragão aqui é boladão. Tem pouco eu não vou lá, galera. Na parte dos Goblins, cara. Vamos detonar aquela parte dos Goblins, né? Vambora. Vamos descendo aqui, direto aqui. Aqui sempre toca aquela musiquinha. Beleza, show de bola. Já quebramos aqui. Só no cheiro nós já quebramos a parada aqui toda. Beleza, show de bola. Quebra aí, tuba. Vambora. Vambora aqui na parte dos Goblins. O que a gente quer destruir? Esse esputinho feio, galera. Esse esputinho feio aqui. Vambora. Vambora que o Coro vai comer. Rapaziada, não esquece de assistir. Primeiro link na descrição. Dá uma força lá. Aquele jogo, cara, é sensacional, cara. É sensacional mesmo. Cara, ó. Vou postar mais cedo, na verdade, o vídeo do Megalodon, galera. Destruindo geral lá no oceano, cara. Megalodon destruindo geral. Vai aí embaixo. O link tá aí embaixo, aí. Vambora. Achei o bolo ali. Pensei que não tinha mais bolo, cara. Pensei que não tinha mais bolo aqui, ó. Beleza. O puto ainda me deu um golpe. Um golpe satânico, malandro. Vambora. Pega esse otário aí. Seu otário fica atacando aquelas rebombinhas na gente, nem dá pro gasto mais, cara. Nem adianta atacar essas rebombinhas na gente, que a gente não sente mais nada, cara. A gente que é blindado. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Pega tudo aí, ó. Bolinho. Show de bola. Opa, já tomo faminto, galera. Já tomo faminto aqui, ó. Beleza. Show. Destrói esse safado aí. Naquele dia a gente morreu pra ele, né, cara? Sacaneou a gente legal aqui, ó. Beleza. Caraca, a gente fica muito estreito aqui, ó. Porque aquele é muito grande, malandro. Ele é muito grande aí. Já viu, né? Ah, mas a gente passa aqui, ó. Pega esses puto aqui, ó. Ó, ó, ó. Não deixa... Ih, ela travou a nossa cabeça ali, malandro. Vocês viram isso? Que covardia, malandro. Aí, vamos subir aqui, tuba. Sobe por aqui, que aqui é a passagem secreta, malandro. Aqui é a passagem da salvação. Beleza, desce aí, ó. Vamos pegar os puto daqui. Isso. Epa. Ah, peguei ele. Ah, não vem que não tem, parceiro. Aqui não. Aqui não. Vambora. Sobe aí, que tem mais coisa pra cá. É pra cá? É aqui, ó. A passagem é aqui, malandro. Acabou a musiquinha. Rapaz, essa parada aqui fura a gente, cara. Agora que eu percebi que aquela parada ali fura a gente. Já destruímos todo mundo aqui. Porque a gente aqui é boladão, nervosão. Dragão sinistro, dragão de fogo aqui. Vambora. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí. No próximo vídeo eu vou comprar a outra skin dele, tá, galera? Outra skin dele, beleza? E vambora, vambora. Entramos aqui. Show de bola. Ih, moleque. Vamo pegando tudo aqui, ó. Tô me limpando as áreas, cara. Tô me limpando as áreas. Pra não ter história errada aqui pro nosso lado. Beleza. Show. Olha lá. Safado deu uma porrada na gente, né? Tá vendo? Deu outra porrada na gente. É porque eu tô usando o turbo, cara. E eu tenho que pegar o turbo nele, né? É agora, seu puto. Caraca, por que o turbo não vai nele? Aí. Porra, que macumba é essa, parceiro? Deixa esse puto pra lá. Deixa esse puto pra lá que tá me irritando. Tô ficando estressado. Vambora, pega ali, ó. Ih, ela tentou fugir, fugiu, né? Porque eu não tava usando o turbo, né? Beleza, beleza, beleza. Pegando todo mundo aqui. Ih, rapá. Caraca, aqui tá um labirinto bolado, malandro. Letra G aqui, ó. Show. Show de bola. Depois eu vou equipar aquele mascote lá. Falou que a gente acha as letras, né? É fácil de achar as letras com ele, né? Mas beleza. Vambora, vambora. Abafo quente aqui, ó, galera. Abafo quente aqui, ó. Queima todo mundo aqui. Joia pra gente, beleza. Show de bola. Sobe aí, tuba. Vamos tacando fogo e todo mundo no miudinho, no sapatinho. Ih, 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 ih. Aqui dá pra passar aqui em cima, ó, galera. Dá pra passar aqui em cima aqui, ó. Beleza. Não tomo com a pontuação boa ainda. Tomo devagar. Hoje tomo devagar, cara. O tubarão tá cansado. Será que o dragão tá cansado, galera? Vamos lá, vamos lá. Sobe aí, ó. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui. Ah, tem a passagem ali, né, seu puto? Escondidinho, né? Caraca, vai passar nessas paradas aqui. Horrível que ele é gigante, né, cara? Tem um bagulho aqui também diferente aqui, ó. Opa, peguei. Peguei aqui, ó. Ó, tem uma parada diferente aqui, ó. Hahaha, moleque. Bagulho dos vampiros. Cachotinho aqui, ó, rapaziada. Cachotinho aqui, ó. Boa, garoto. Aí eu senti firmeza, cupadinho. Levei vantagem nessa. Beleza, desce aí, ó. Pega todo mundo aí. Vambora. Aqui tem uns carrinhos de bomba, né, cara? Aqueles putinhos ficam deslizando o carrinho de bomba aqui, ó. Eu nem vi, cara. Eu nem vi as nossas missões aqui, ó. Mate um total de... Ó, 64 arqueiros. Beleza, cara. Sai da raia aqui. Eu esqueci de tirar ela, cara. Tinha que ter tirado ela. Beleza, vou e... É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos de boa aqui. Pegando tudo dentro de direita aqui, ó. Boa, pegamos o bagulho de fogo aqui, hein, rapaziada. Pegamos o bagulho de fogo aqui. Isso aí. Desce aí, ó, cupadinho. Vamos sair daqui desse lugar aqui. Opa, ovinho, galera, ó. Se eu não venho pra cá, eu não encontro o ovo da Páscoa, né? Valeu, né? Valeu ter vindo pra cá. Peguei ele. Vambora, tuba. Vou aqui, ó. De boa. Suave na lagoa. Contra o vento que a gente vai. Que a gente aqui é boladão, né? Pega eles. Pega, tuba. Caraca, o vento aqui, ó. O vento tá pesado, malandro. O vento aqui tá osso, malandro. Aí. Beleza, beleza, beleza. Vambora por aqui, galera. Vambora que a gente vai sair daqui agora. Pega aqui, ó. Pensei que aqui tinha um bolo, né? Pensei que aqui tinha um bolo aqui, ó. Uh, moleque. É aqui que sai. É aqui que sai, galera. É aqui que sai, moleque. Opa, opa, opa. Vambora. Pega esses putas aí, ó. Vamos nadar aqui por baixo aqui, rapaziada. Vamos por baixo aqui pra gente pegar esse zoro todinho aqui. Isso aí, garoto. Bafo quente, cara. Bafo quente aqui, ó. Vamos tacando fogo em todo mundo aqui, ó. Vamos tacando fogo em todo mundo aqui. Beleza. Ih, 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 ih. Que isso, moleque. Fui pro lado errado, malandro. Aí fui pro lado errado aqui, ó. Beleza, show. Tem a bomba ali. Sacana. Querendo sacanear a gente. Vamos descer aqui, tuba. Desce aqui, ó. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Porque a gente aqui é brabo, malandro. A gente aqui é brabo mesmo. A conta de ouro tem aqui, ó. Outro bafo quente. A cada oito bafo quente, a gente consegue um mega bafo, né. Ó. Uh, moleque. Que isso, garoto. Que isso. Tacar fogo em todo mundo mesmo. Ha, 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 moleque. Caraca, parceiro. O bichinho tá com uma insanidade, malandro. Aí. Beleza, show de bola. Tem que pegar os darqueiros, hein. Caraca, outro bafo, cara. Que isso, moleque. Vambora, tuba. Queima todo mundo aí, malandro. Queima todo mundo aí. Caraca, não dá pra enxergar nada. Tuba ficou cego aqui, ó, galera. Até explodir esse bombão aqui, ó. Pra não... Pra não atrapalhar a gente aqui, ó. Entra aqui, tuba. Entra aqui, ó. Beleza, show de bola. Pega aí, ó. Ah, vai bater no tuba, né, seu puto. Vai bater no tuba, morre. Eu ia passar batido, mas tu veio agredir. Tu veio agredir e o tuba pegou, né. O tuba pegou aí, beleza. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega todo mundo aí, que o Kuro vai comer. Cara, ele é tão rápido que a galera vai até falar. Caraca, tuba, tá travando. Tá travando também, malandro. A velocidade do puto. Ó. Beleza, show. Passei rasgando ele aí, ó. Bafo quente aí de novo, ó, rapaziada. Bafo quente aí de novo aí, ó. Vambora, queima todo mundo aí, ó. Caraca, moleque. Já conseguimos melhorar a pontuação aqui, hein, galera. Já conseguimos melhorar a pontuação aqui. Boa. Vambora, vambora. Desce aí, ó. Pega todo mundo aí, ó. Caraca, mano. Ele usa o turbão dele. É bolado, né. Que isso, cara. Caraca, salvou na hora. Pega esse dragãozão aqui, ó. Isso aí, pega outro dragão. Cara, vários dragões aqui pra gente matar, cara. Vários dragões aqui pra gente matar. Beleza. E olha lá, safado, né. Vambora. Pega ele. Pega o arqueiro velho de guerra ali, ó. Quis atirar na gente aqui. Vamos passar pro outro lado, galera. Vamos passar pro outro lado lá. Ó, ó, ó. Ó, limpeza. Limpeza do mapa. Dragãozinho miúdo. Dragãozinho maior. Beleza. É, moleque. Que isso, cara. Dragão gigante aqui, ó. Pegando. Ah, rapaziada. Cara, olha o quanto tirou da nossa vida, cara. Olha o quanto tirou da nossa vida. Beleza. Show de bola. Vamos passar pra cá. Opa, opa. Já que cheguei morrendo, galera. Cheguei morrendo. Vamos aqui. É, rapaziada. Não deu pra gente continuar aqui. Infelizmente, não deu. A parada aqui, porra, prejudicou a gente aqui, ó. Mas vamos ver aqui, ó. Galera, subiu bastante ali, ó. Mais umas paradinhas ali de pontuação ali, beleza. Ganhamos um ovinho de codorna aí, ó. Mais 40 da partida ali, ó. Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver como é que ficou aqui. Porque zoou, hein. Então, dá pra gente ter brincado no torneio aqui. Mas deixa pro próximo vídeo aí. Que eu vou comprar aquela skin boladona e vou participar do torneio, beleza. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Abração. Fui.